E olha só, tá acordando agora? Então se prepara que hoje você vai sair de carro zero quilômetro aqui da Atri Fiat. É o poderoso feirão e olha o que o Fernando preparou pra gente. Bom dia pessoal, isso aí, poderoso feirão Atri Fiat, as melhores condições e melhores ofertas pra vocês. E vamos começar de Gran Siena? Vamos lá, Gran Siena, o carro da família, Gran Siena 1.0 de R$ 47,990 por R$ 41,990, Alex. E já conhece essa novidade? Vem pra cá. Argo Trek em lançamento da Fiat, olha só que carro espetacular, 1.3 com LED, motor de 109 cavalos de potência. Estamos esperando você pra fazer o test drive. Traga o seu usado, aceita no negócio e você já sai com o seu modelo 2020. Perfeito, é isso aí. E aqui você tem o MOB, modelo 2020, MOB-like, completo, ar-direção, vidro-trava, a partir de R$ 36,990 o 2020. É o poderoso feirão aqui da Atri Fiat. E é claro que também temos seminovos no poderoso feirão aqui da Atri Fiat. Pode escolher o seu porque tá fácil, hein, Nogueira? Tá muito fácil. A Atri preparou várias condições muito bacanas e especiais pra você neste sábado, dia 25. Temos seminovos com até dois anos de garantia, a entrada pode ser pra daqui 120 dias ou ir até 10 vezes no cartão sem juros. E outra, se tiver seu carro mesmo que financiado pra pôr no negócio, a Atri pega ele mesmo assim. Esse Nogueira não tá pra brincadeira não e você vai aproveitar ofertas sensacionais. Vamos começar de IX35? Exatamente, ó. Preparamos pra você uma IX35 2011, tabela FIP de R$ 54,990, mas só hoje R$ 46,990. Mais um exemplo de preço baixo. Exatamente, temos esse lindo Fiesta 2007 1.0 Flex com zero de entrada e parcelinhas de R$ 4,99. E vamos agora de ideia. Temos uma ideia, 2011 1.6, um carro espetacular, vários itens direcionais, roda de liga leve, som original de fábrica de R$ 42,990 por R$ 40,990. Esse é o sabadão aqui na Atri Fiat e você vai aproveitar o super feirão, é o poderoso feirão nesse final de semana. Hoje plantão até que horas? Até as 16 horas. Na Francisco Junqueira? 2873, ligue, 2101, 6000, tem o nosso WhatsApp, 98860-9840. Apoio BV Financiamento de Veículos, consulte condições e aproveite. Consulte condições, apoio BV Financiamento de Veículos.